Música Hoje em dia, muitas das empresas têm tido muitas dificuldades em conseguir crescer na velocidade que precisam. Muitas das suas marcas têm tido crises e o investimento tem sido muito restrito no Brasil. A gente consegue crescer com o Lean, de uma forma criativa, liberando capacidade, conseguindo atender o mercado sem grandes investimentos. Acho que esse é o grande benefício que a gente tem visto hoje. Expansão sem investimento. Você ganha em inventário, você ganha em qualidade, você ganha em agilidade. Você ganha principalmente, e isso é organizado, no foco, quer dizer, onde eu vou colocar os meus recursos para poder ganhar mais, para adicionar maior valor. Acho que o Lean traz tudo, traz isso para a gente. Música Os benefícios são grandes, o aumento da competitividade frente aos nossos concorrentes, a eliminação do desperdício que proporciona o aumento na margem desses fabricantes de esquadria e também dos distribuidores. E a melhoria também, com certeza, no atendimento aos nossos clientes. Música Além dos resultados financeiros que nós conseguimos, que estamos conseguindo, acho que o mais importante é o desenvolvimento de pessoas. E só dessa forma nós conseguimos ter sustentabilidade nos nossos negócios e na aplicação da metodologia ali. Sem pessoas, não tem nada. Música Música